Ela é como uma gireneira, mexe comigo, parece novela Essa menina é a revela, eu fico verde se eu tô perto dela Eu sinto muito pra quem não sente o que eu sei Eu já o vestido sem medo do perigo Eu já sei o que foi que ela fez comigo Essa gótica soltou uma cena Eu sinto que a gente tá mudando Eu tô me sentindo meio mutando Então apenas quero saber se você se sente minha ravena Ravena Eu tô me sentindo meio mutando Então apenas quero saber se você se sente minha ravena Ravena Eu tô me sentindo meio mutando